A casa do Senhor estão plantados Nos átrios de meu Deus florescerão Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor Mesmo no tempo da velhice darão frutos Cheios de seiva e de folhas verdejantes E dirão é justo mesmo Senhor Deus Meu rochedo não existe nele o mal Como é bom agradecermos ao Senhor Como é bom agradecermos ao Senhor Amém 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 Amém